É porque eu vejo muita gente só mexendo no cérebro. É uma prova de que você não precisa botar força. Agora fica bem certinho. Se tu olhar para o espelho aqui rapidamente você vai ver. Onde é que ele está e olha para lá rapidamente para você ver. Aí você vê onde é que você está dentro da pista. Acelere agora. Acelere que ele está começando a subir a ladeira e ele quer força. Isso olha aí. Está vendo aí você vai se guiando. Isso aí você pode ir mais devagarzinho para não precisar ficar ainda correndo tanto. Entendeu? Até você pegar o jeito mesmo. Isso aí se chama equilíbrio. Você está começando a pegar equilíbrio. Eu acho que vai ficar um golinho. É um golinho. É tudo golinho. Bem sutil. Continua. E você sempre vai ver o seu caminho na frente. Sempre vai ver ele aberto. Está aberto. Aí quando você está dentro da faixa só ande nela. Ela vai me conduzir a algum lugar. Certo? Só ande dentro dela. Pode ir embora. Só um pouquinho que der. E vai simbora. Pode ir embora. Arrasta Vai simbora. Isso. Isso. Aqui é só um pouquinho que der. E vai simbora. Quando você detectar um pouco rápido é só aliviar, que aí você consegue equilibrar ele melhor.